Você vai viajar? Vai ver o vovô e a vovó e a bisa e o biso? Vai, meus biso? Vai dando as coisas devagar, vai pegando as motinhas, né? Não, fechado. Pega o lanche embaixo, tá? Limeira. Tchau. Leandra, eles vindo pela janela. Melissinha, dá tchau pro papai, Melissinha. Olha lá, o papai tá chorando. Tchau. Dá tchau pro papai que tá chorando. Dá tchau. Dá tchau. Tá chorando. O papaizinho tá chorando. Um, dois, não. É ali, ó. Tá bom, vai. Nós já estamos aqui no ônibus. Agora nós temos oito horas e meia pela frente, né, Melissinha? Tá chegando ali, Mera? Oito horas e meia. Aê, dá um sorriso. Dá tchau. Dá tchau. Agora o ônibus já vai sair. Tá saindo o ônibus. Tá saindo. Tchau, papai. Tchau. Já colocamos o cinto de segurança, né? Já colocamos. O papai já foi embora. Agora nós vamos ver o bisavô, a bisavó, o vovô Chico, a mamãe Kate, os meus tios, né? Vamos ver toda a nossa família lá de Limeira. Porque eu já tô com saudade. Eu tô com saudade deles. Fala, a gente acendeu a luz aqui do ônibus pra gravar. Agora vai dar seis horas e a gente vai fazer nosso lanchinho. A gente vai comer um bolinho e nosso lanche tá aqui. A nossa água, salgadinho, biscoito. E a gente vai comer agora e tomar o refrigerantezinho. E aí, tá gostoso? Você gosta de bolinho, Maria? Eu gosto muito. Vou pegar um também. Eu sei que eu vou aparecer escuro aí, mas agora é oito e... Oito não, agora é seis e quinze mais ou menos. Mal começou a viagem. A Mili já tá dormindo. E o Gustavo também já tá dormindo. E eu vou comer agora um Doritos. Mas tá tudo tranquilo até então. Estou dormindo. Tá escuro porque o ônibus é escuro lá. Olha, agora não. Vai comer agora? Então depois eu te dou então daqui. Meimeu tá aqui dormindo. O Gu também. Continuam dormindo. Agora já são nove horas. A gente tá aqui em Resende. E... Gente, documento não funcionado. A Mili tá suando, olha. O ônibus tá aqui. A Mili tá suando. Aí eu vim aqui tomar um arzinho com ela. E o Gu tá aqui, ó. Ô Gu, vem cá, fala oi. Fala, temos mais quatro horas de viagem pela frente, né? Das nove até as duas, onze, doze. Quatro horas de viagem. E é isso. A gente não compra nada. A gente trouxe o lanche, como vocês viram. Eu vou tomar um arzinho e já vou entrar de novo. Oi. Dorme. Pode dormir. Meninas, agora já é onze horas da noite. O Gustavo tá aqui dormindo. E eu coloquei a Mimel ali, ó. Foi a única forma que ela quis dormir foi ali. Ela não gosta de ficar dormindo muito no colo, assim. Porque tu foi o calor. O que aconteceu? O ônibus quebrou. Acredita nisso? O ônibus quebrou. Pô, eu sempre viajo. Eu sempre viajo do Rio de Janeiro pra Limeira. Nunca aconteceu nada. Aí hoje que eu tô viajando com Melissa, Bezinho, Gustavo, Mala. Eu se medito, o ônibus quebra. Agora tem que esperar chegar outro ônibus. Pegar as malas lá embaixo. Porque tem bastante mala. Passar pro outro ônibus. Eu falei, nossa, eu não acredito. Tá um calor aqui. Porque o ar não tá funcionando. Tô com a rinite atacada. Olha o tamanho dos meus olhos. Pô, tá tudo começando errado. Ah, saco. Tinha que quebrar o ônibus bem hoje. Bem hoje. É o osso, viu? Tô toda descabelada ali. Com a rinite atacada. E a única forma, como eu disse, que a Melissa quis dormir foi essa. Tá vazio aqui porque o povo que ia até Uberlândia já saiu. Desceu pra ir pro outro ônibus. Agora eu vou entrar em outro que tá pra chegar. E é isso. Vou botar aqui. Tá osso. Olá, meninas. Tudo bem? Já chegamos em Limeira. E agora é mais ou menos 8 horas da manhã. Tô com meu olho todo inchado porque eu não dormi. A gente veio aqui no mercado comprar café da manhã. E a Bibi Mel tá aqui mamando. E é isso. Eu vou botar um pra vocês. Vamos no mercado agora. Comprar café da manhã. É. Vou botar um negócio ali também. Eu vou pegar o pouco. Olá. Olá. Não precisa. Não precisa. Não precisa. Não precisa pegar o pouco. Não precisa pegar o pouco. Pega um, dois. Pega cinco, seis. Fala oi, Melieja. Fala oi, Gu. Olá. 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 Obrigada com ela. Cadê a canção? Melieja? Melieja, ó. Tô filmando. Ô, filha. Cadê a Melieza do vovô? Cadê? Cadê a pocaria do vovô? Fazer assim agora. Pera aí. Angu. Olha ela aqui, ó. Opa. Angu. Meninas, hoje eu fiz a unha Olha Que bonita Foi a Bianca que fez pra mim, minha amiga Aí eu também aproveitei e fiz a sobrancelha Tá escura assim, porque o primeiro dia eu fiz rena Ela vai ficando mais clara Conforme vai passando o tempo Ela falou pra mim se eu queria mais clara ou mais escura Eu falei que era mais escura, até porque ela vai clareando Então demora mais pra clarear E eu gostei muito Então vou finalizar esse vlog por aqui, já estamos em Limeira Conforme as coisas forem acontecendo Eu vou gravando pra vocês, tá bom? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo e tchau